Deputado Nélia Guiá, a eleição de domingo é do dia 5 de outubro. Não elegeu nenhum deputado estadual de Santarim, apenas um federal. O senhor como um parlamentar atuante na Alepa, qual análise o senhor faz em relação a essa eleição? Inicialmente quero agradecer a oportunidade do TV Impacto para agradecer a Deus, a minha família, meus amigos, meu partido e os demais partidos que nos acompanharam nessa trajetória, nessa caminhada. Agradecer a população de Santarim, da região oeste do Pará, pela votação expressiva de 84.601 votos, sendo que só aqui em Santarim foram 41.179 votos. Então, meu muito obrigado e sincero agradecimento a todos vocês que votaram e acreditaram nas nossas propostas e no nosso compromisso com Santarim e com a nossa região. O resultado final da eleição, a gente considera que realmente foi uma grande perda para Santarim e para a nossa região. Nós, com 202 mil eleitores, nós não conseguimos eleger nenhum deputado estadual com domicílio eleitoral em Santarim. Nós tivemos o resultado aí onde o Uruará conseguiu eleger um deputado, Prainha conseguiu reeleger o deputado Junho Aja, Oriximinato conseguiu reeleger o deputado Junho Ferrari, Taituba conseguiu reeleger o Ilta Guiá. Nós tivemos o resultado aqui, só em Aniveu conseguiu eleger, que tem um colégio eleitoral menor que Santarim, conseguiu eleger cinco deputados. Então, realmente, é o momento de fazer uma análise, uma reflexão, tanto na classe política quanto também no próprio eleitorado e algumas lideranças políticas que nesse momento acabam levando pelo lado particular, pelo interesse pessoal e até mesmo pelo interesse partidário, deixando o interesse de Santarim de lado, causando grande prejuízo à nossa Santarim e à nossa região. Existe uma estratégia bem clara a nível de região metropolitana de Belém, onde a maioria dos partidos é presidido por lideranças de Belém e no momento de eleição eles saem lançando vários candidatos em Santarim com o objetivo de ajudar a eleger candidatos do partido a nível de Belém e região metropolitana. Então, é uma estratégia ruim para nós, é que algumas pessoas se submetem a essa estratégia, causando prejuízos às candidaturas que têm viabilidade, que têm chance de chegar à candidatura local. que nesse fracionamento pela devida pluralidade partidária, quantidade enorme de partidos que tem no nosso estado e no nosso país, cada um lançando candidato acaba realmente correndo uma divisão muito grande. Aliado a isso, a vida de candidato de fora, que vem de última hora e acaba também obtendo votos aqui e causando realmente, estragando o voto, desperdiçando o voto nos Santarim e perdendo, fazendo com que candidatos com viabilidade não conseguem chegar à eleição como Anderson Peters, que precisou de 40 votos, perdendo a eleição por 39 votos. Na nossa candidatura mesmo, deputado federal, 593 votos, acho que foi realmente o que nos faltou para a gente conseguir realmente ser eleito. Fora também a questão da regra partidária hoje, foi gerado o coeficiente eleitoral, acho que precisa ser revisto, ser feita uma reforma política para garantir o voto distrital, onde cada região, dependendo da quantidade de eleitores, já tem certo a vaga, já tem certa quantidade de vagas para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, para não acontecer o que está acontecendo hoje em Santarim, onde com 202 mil eleitores e não tem nenhum deputado estadual, então precisa realmente fazer uma reforma política. E dentro da reforma política, rever essa questão do coeficiente eleitoral, entendo que a eleição tem que ser respeitar a vontade da população, a vontade da maioria. Nós vivemos uma democracia, a democracia é a maioria que manda, é a vontade da maioria, então a votação deveria estar seguindo aí, os mais votados seriam os eleitos, e não nessa regra de coeficiente partidária, porque o coeficiente eleitoral, ele é uma regra que beneficia diretamente o partido. e nós estamos na contramão da história política do Brasil, porque as pessoas, o eleitorado ele vota na pessoa, o eleitor está votando na pessoa, o eleitor não vota no partido, ele vota no Nery, ele vota no Wenderson, ele vota no Reginaldo, ele vota na pessoa, no candidato, devido a sua história, sua biografia. E a regra não beneficia o candidato, a regra está beneficiando o partido, precisa realmente ser visto. A nossa votação foi tão expressiva que nós ficamos em 14º, nós fomos o 14º deputado federal, candidato a deputado federal mais votado do estado do Pará. Se são 17 vagas, era uma outra regra diferente, se fosse respeitada realmente a vontade popular, se dependesse da vontade do povo, eu seria deputado federal. Mas como existe essa regra do coeficiente eleitoral, a gente só deixou de ser deputado federal, que foi realmente por falta de uma votação. Foi devido a essa regra existente, onde equivale a quantidade de votos por partido, não diretamente da quantidade. Mas a gente quer reafirmar aqui o nosso compromisso, independente de ter mandato ou outro ter mandato, nós temos compromisso com o Santarém, nós temos compromisso de continuar essa luta, a votação nos coloca nessa posição. As pessoas estão dizendo, Nélia, nós acreditamos em você, nós confiamos em você, nós gostamos do seu trabalho, nós queremos em você na política. Estão dizendo isso. E eu não posso desistir, não posso ser covarde, me acovardar, até mesmo porque eu não me sinto derrotado, me sinto vitorioso. Eu tive realmente o apoio das pessoas, dos eleitores que votaram maciçamente no LH, mesmo não tendo uma campanha envolvida com abuso do poder econômico, que ainda funciona muito isso na eleição, no estado todo, onde pé o abuso do poder econômico na conquista de votos que acaba desequilibrando um resultado eleitoral. Mas eu vejo a consciência tranquila que os votos realmente foram conquistados através do convicimento, através das propostas, das visitas, das reuniões, para que a gente pudesse realmente chegar nessa votação superior acima de 84 mil votos.